Esse é, rapaziada, mais vídeozão, começando aqui no canal da Soul Riders, mais uma vez com a nossa MC 750X 2023. Essa moto aqui é zero quilômetro, rapaziada, e ontem a gente postou um videozinho mostrando os 5 pontos negativos da moto, ou 5 coisas assim que nós gostaríamos se fosse melhor na MC 750X, principalmente por conta do preço dessa moto, né rapaziada? Hoje uma moto dessa zero quilômetro aqui em Santa Catarina está para casa de 60 mil reais, na versão manual, que é a versão de entrada, essa aqui inclusive, e a versão DCT automatizada, topo de linha, que é basicamente a mesma moto, com exceção do sistema de câmbio, que passa a ser automatizado de dupla embreagem, ela já é em torno de 5 mil reais a mais, dependendo da região, pode variar um pouquinho mais. E hoje a gente vai mostrar aqui para vocês alguns pontos positivos e coisas que nos agradam em relação à MC 700X. Inclusive, pode ser uma das melhores opções dessa categoria, e para quem está procurando uma moto confortável, uma moto econômica, uma moto aí boa para a estrada e excelente também para rodar na cidade, principalmente por conta desse, da distribuição de peso, digamos assim, né? Se a gente analisar números de ficha técnica, é uma moto que ela não é tão leve, porém, nessa concepção de chassi, motor, motor deslocado para baixo, com ângulo bem baixo aqui em relação à moto, deixa uma moto muito fácil de pilotar, uma moto muito agradável, uma moto que tem tecnologia e uma moto que ela agrada tanto na cidade quanto na cidade. Então, não esquece de deixar aqui, like, se inscrever no canal da Soul Hybrid Atualsinho para não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, bora para o vídeo e bora falar sobre alguns pontos positivos da nova NC 750X 2023. Inclusive, rapaziada, ainda não temos no Brasil a linha 2024 da Honda, mas eu já dei uma breve pesquisada no site europeu e a única mudança em relação à moto que temos aqui é a cor. Esse azul brilho que temos hoje, que é uma cor muito bonita, rapaziada, que inclusive tem na CB50X 2024, ele passa a não ser mais brilhoso e sim fosco, muito parecido com a CB1000R 2024. Então, essa cor aqui, ao que tudo indica, na linha 2024, que não temos ainda previsão de chegada no Brasil, ela vai passar a ser fosca. Eu gosto muito de pintura brilhosa, inclusive dá até menos trabalho para cuidar. Então, sem enrolação, rapaziada, bora para o vídeo, bora para o primeiro ponto. Primeiro ponto é em relação ao consumo, rapaziada. A gente tem hoje aqui a 750 cilindradas mais econômica do Brasil. Inclusive, essa moto, dependendo da maneira com que tu andar, mesmo colocando piloto, mesmo colocando garupa, ela vai ter médias melhores que muitas 300 do nosso mercado. Inclusive, ela faz média melhor que uma Versys 300 dessa aqui, tá, rapaziada? Ela faz média de moto de cilindrada mais baixa. Isso porque o motor dela não tem tanta potência, ele tem torque, mas ele não entrega tanta potência, e o regime de giro com que esse motor trabalha é muito baixo. Então, é uma moto que ela está sempre rodando em rotação baixa, as marchas dela, o escalonamento de marcha de eleição é um escalonamento muito bom, e a concepção do motor realmente, ela foi feita, foi desenvolvida para priorizar o consumo, e não a esportividade. Por isso que tem muita gente que faz críticas em relação, principalmente a potência, a tocada da moto, mas não entende que o lance DNC não é ter um comportamento esportivo. Não é para ser uma moto forte, é para ser uma moto eficiente em termos de força e economia de combustível. A gente já gravou vídeo aqui no canal, não com essa unidade, com outra unidade ano 2021 ou 2022, eu não me lembro agora, mas tem vídeos no canal em relação ao consumo, mostrando o consumo real dessa moto. A gente conseguiu aí 30 km com litro. Inclusive, na época que a gente mostrou ela fazendo 30 km com litro, recebemos diversos comentários de proprietários relatando que também conseguiram os 30 km com litro. Lógico que precisa ter alguns cuidados, se tu sair para fazer uma viagem piloto, garupa, carca, 120, 130, ela jamais vai fazer esse consumo. Agora, para aquele cara que gosta de andar tranquilo, 90, 100, de repente vai usar sozinho, dá para alcançar médias até melhores que os 29, 30 km com litro com NC. De painel mesmo, cara, teve uma época que eu até tenho um short vídeo aqui no canal, eu não consigo deixar linkado o short vídeo, mas de painel, que não é o consumo real, é o consumo de painel e computador de bordo, ela bateu 31.5, se eu não me engano. Então, é uma moto realmente muito econômica e sem faltar força no motor. Segundo ponto, rapaziada, é que hoje a NC 750 é uma concorrente direta do quê? E Versys 650, eu acho que a grande concorrente da NC é Versys, são as motos que mais se aproximam em relação às características. É uma concorrente também da V-Strom 650, que é uma moto até um pouco esquecida pelo brasileiro, mas é uma moto muito boa, tá, rapaziada? Para quem gosta de tanque de guerra, é aquela moto mais bruta, daquela moto livre de problemas crônicos, a V-Strom é uma excelente opção. A gente não fala muito sobre V-Strom aqui no canal, porque é muito difícil aparecer V-Strom aqui para a gente. Vemos muito poucas V-Strom e todas as V-Strom que tivemos vendeu muito rápido e era na época que a gente não tinha canal no YouTube. Então, eu acho que da época que a gente tinha canal, apareceu só uma V-Strom de mil cilindradas, que eu vou deixar o card aqui, e a gente gerou um material com ela, mas não era a versão 650 que o povo pede bastante. Inclusive, a gente está devendo material de 650 para vocês. E a NC hoje, se a gente pegar essas principais concorrentes, que é a V-Strom 650, a V-Strom 150, a NC é a que entrega o maior torque da categoria. Então, apesar de ser uma moto que não tem tanta potência em relação a Versys e em relação a V-Strom 650, é o maior torque da categoria. E essa categoria de motos, essa categoria crossover, essa categoria estradeira, ela precisa realmente ter torque, né, rapaziada? Ela não é para ter proposta esportiva. E hoje, uma moto dessa, ela passa um pouco da casa de 7 kg de torque, ficando acima de Versys, acima de V-Strom, e ainda chegando a uma rotação muito baixa. Então, o torque hoje, vamos botar de uma Tiger 900. A Tiger 900, ela tem quase 9 kg de torque, né? E a BMW 850, ela tem em torno de 9 kg, a força mais torque. O MC dessa, apesar de ter bem menos potência, tem 7 kg de torque. Então, é um torque agradável, é uma força. O que é o torque, né? Para quem está caindo de paraquedas, não entende muito sobre esse tipo de número, o torque é a força que a moto entrega, rapaziada. Quanto menor o regime de giro, que essa força está disponível, mais força a moto vai ter, sem tu precisar exigir tanto do motor. Eu vou dar um exemplo mais prático. A Versys 300 é uma moto de 40 cv. Só que é uma moto que ela tem um torque baixo, e um torque que chega em uma rotação muito alta. Então, para ela despejar essa força, principalmente quando está com um piloto, carga em cima, tu precisa dar muito giro para o motor. Muito giro. Senão, a moto, ela não desenvolve. Na MC, mesmo com pouco giro, e a moto carregada, com carga, com garupa, ela vai desenvolver e ela vai entregar essa força. Então, isso é muito interessante. Isso aliado ao controle de tração, o modo de condução, acaba ficando uma moto realmente bem prazerosa. Então, não precisa ter medo. Pode dar mão, pode acelerar. Porque se tu acelerar demais e a moto patinar, o controle de tração vai corrigir e não vai deixar a moto te derrubar. Então, hoje temos aí o maior torque da categoria. O pessoal se atenta muito à potência. A potência é porque ela é fraca, mas não se liga no torque. E uma moto dessa é pra ter força. Isso acontece muito no segmento custom, principalmente quando a gente pega motos aí da Harley Davidson. Por exemplo, aquela Fatboy 114 que a gente testou era uma moto com 95 cavalos de potência. Nossa, 95 cavalos de potência pra 1.900 cilindradas é muito pouco. Pois é, só que ela beirava os 16 quilos de torque. Então, cara, não falta força de maneira alguma. E como eu falei, não é pra ser esportivo, é pra ter eficiência e é pra ter força. E isso a NC, rapaziada, tem de sobra. Tem eficiência e tem força. O terceiro ponto positivo, terceiro, não sei se eu fiz quarto, se eu fiz terceiro. Terceiro ponto positivo, rapaziada, é que a gente tem uma Honda. Tá mais relacionado à marca da moto e não ao modelo. Pra aquela galera que gosta de uma moto de fácil comércio, é isso aqui. A vantagem de tu comprar uma Honda é a vantagem de tu não perder tanto na revenda, de tu anunciar uma moto dessa e vender com uma facilidade maior. A gente entende que tem outras motos, outras concorrentes, que até tem itens de série a mais que NC. Só que sempre tem aquele tipo de consumidor, eu não tô falando que isso é regra, jamais. Mas sempre tem aquele tipo de consumidor que ele quer perder menos na revenda, ele quer vender a moto dele mais fácil. Ele pensa não só na aquisição da moto, mas lá na frente quando ele for trocar por uma outra. E hoje a Honda, né, ela entrega isso. Ela entrega um nível de desvalorização menor que as concorrentes e em consequência disso acaba sendo uma moto com comércio muito mais fácil, tu perde menos dinheiro. E se a gente até pegar na tabela da Fena Brav, né, o pessoal costuma falar muito da Versa 650, que é muito mais moto, mas a Versa 650 vende muito menos que a NC a nível Brasil. Então isso torna a NC 750 uma opção mais interessante pra aquele cara que não quer perder tanto e quer vender a moto com uma maior facilidade depois. Isso vale mais pra aquela galera que vende moto no particular, tá? Pra aquela turma que entrega moto na concessionária em troca de outra, a desvalorização vai ser praticamente a mesma. A diferença é que o pessoal prefere pegar a Honda, dependendo da loja, do que pegar uma Kawasaki, do que pegar uma Suzuki que não tem comércio tão bom. Mas a galera que vende no particular, realmente, tá? Tu ter uma Honda faz a diferença. A Honda, sim, vai ser uma moto que vai deixar a desejar em alguns aspectos, vai ser uma moto que não vai ser tão equipada, vai ser uma moto que não vai ter o melhor acabamento do mundo, vai ser uma moto que não vai ter a maior potência da categoria, mas vai ser uma moto que ela vai entregar o melhor valor de revenda e a revenda mais fácil quanto tu precisar trocar de motoca, fazer um upgrade, enfim. Quarto ponto, rapaziada. É também um pouco relacionado à marca, não tanto à moto, mas à marca, que é o maior número de concessionárias, né? Cara, hoje tu encontra Honda em todo o território nacional. Então, pra aquela galera que é um pouco mais apegado a revisar na concessionária, manter a moto na garantia, tirar zero e manter a moto na garantia, tu encontra Honda em qualquer canto do Brasil. Então, acaba se tornando mais fácil tu manter a moto. Vou dar um exemplo. Aqui em Itajaí, a gente tem próximo de Itajaí concessionárias de todas as marcas que a gente precisar. Agora, tem regiões do Brasil, rapaziada, que tu não encontra, que a predominância vai ser Honda e Yamaha. Então, na Honda tu encontra essa facilidade de fazer uma revisão da tua moto, a facilidade de comprar uma peça da tua moto. Então, tu encontra essas facilidades relacionadas à quantidade de autorizada. Mas não pense que, por conta disso, as peças de reposição serão de valores muito abaixos do valor de uma Kawasaki, de uma Yamaha, enfim. Ela não tem, tá? Rapaziada, quando a gente chega num certo posicionamento aqui de mercado, numa certa cilindrada, num certo estilo de moto, elas são muito parecidas em relação a peças de reposição. Então, não é porque é Honda que, consequentemente, vai ter as peças de reposição super baratas, como muita gente acha. Isso serve mais para motos de baixa cilindrada. Quando a gente está pegando motos de média alta cilindrada, as peças de reposição jamais serão tão baratas como muita gente associa, igual as motos de baixa cilindrada. Por exemplo, bem diferente eu comprar peça para isso aqui, para essa linha da Honda de entrada. Agora, essa linha aqui da Honda já não é tão fácil. Porém, tu tens a vantagem de poder revisar a moto em qualquer lugar. Então, não se iluda, rapaziada. Mesmo sendo Honda, tem que ter um bom seguro da moto. Sofrer uma colisão, quebrar um farol, quebrar uma carenagem, entortar uma roda, entortar uma bengala, a chance de dar PT na moto é muito alta. Então, não esquece, não é porque tem um número alto de concessionárias, não é porque tu vai ter uma facilidade de revisar a tua moto em qualquer canto do Brasil, que as peças de reposição serão baratas. Essas peças mais genéricas, um manete, uma seta, ainda que seja uma seta cara, mas é uma seta da Honda, um manete, um retrovisor, sim. Tem um custo mais atrativo se pegar uma Triumph, uma BMW. Vai ter, não tem jeito. Mas não quer dizer que sejam peças baratas. Por isso, a dica que a sua Raiders dá é sempre a mesma. Independente da moto, independente da marca, faça o seguro. O seguro vai te resguardar, né, desses possíveis, de possíveis quedas, possíveis acidentes, possíveis roubos e furtos, que infelizmente está muito comum no nosso Brasil. Então, tem que ter o seguro. Inclusive, temos parceria com a Protestme, vou deixar o QR Code na tela, vou deixar também o link na descrição e já bota no cálculo. Acesse o QR Code, acesse o link na descrição, cota o seguro para a tua moto, seja lá qual for, para andar livre de dor de cabeça. E outra coisa que a gente sempre fala que é interessante é também investir em acessórios de proteção. Por exemplo, um protetor de motor numa colisão, numa colisão não, mas numa queda boba, esse tipo de moto é muito fácil de derrubar parado. E o protetor de motor vai te poupar, né, uma dor de cabeça em relação a uma carenagem, talvez tu acabe quebrando só o manete, somente o retrovisor, então acaba sendo muito mais barato, não vai precisar gastar o dinheiro da franquia reparando a moto. Tu vai lá, troca o retrovisor, troca tudo, paga um valor, mas não deixa de fazer o seguro, rapaziada. O seguro, mesmo que tua equipe a moto toda, é fundamental. Então acessa ali o link na descrição, que é a recolha na tela e já corta o seguro e fecha o seguro antes de pegar a tua moto, seja ela uma semi nova ou uma zero quilômetro. Cara, é muito engraçado quando a gente fala, fugindo até um pouco do assunto, esse negócio de peças, né, ah, vou comprar Honda porque Honda é baratinho de manter, galera, não é bem assim, tá? Pega lá, tipo uma Africa Twin, uma NC750, uma CB1000R, elas não são muito baratas de manter não. Elas vão ter, né, como eu falei, um custo de peças de reposição até um pouco mais atrativo, que uma Tráfrica, uma BM, mas barato de manter e está longe. E quem procura esse tipo de produto já está ciente disso, tá galera? O pessoal já está um pouco mais preparado para fazer a aquisição da moto e arcar com os custos de manutenção. Mas eu acho, de fato, interessante falar para vocês esses pontos, que ela é uma moto que ela tem um comércio mais fácil, é uma moto que tu não perde tanto dinheiro e é uma moto que tu vai ter essa facilidade de revisar, né, em mais locais, mais opções para fazer a revisão da tua moto. Se eu não me engano, só aqui na nossa região de Santa Catarina, de Santa Catarina não, aqui do Vale do Itajaí, né, se a gente pegar, por exemplo, a Kawasaki, tem dois grupos só da Kawasaki. A Suzuki eu acho que tem dois grupos, a BMW tem só um e a Trive tem só um. A Yamaha deve ter uns dois ou três. A Honda deve ter uns cinco. então vocês sabem que grupos de concessionária, né, se um grupo representa uma marca e outro grupo representa a mesma marca, a parte de negociação, revisão, tudo isso pode ter diferença de preços, isso é bom porque traz concorrência e traz melhores preços aí para o nosso mercado. Então, pesquisa bem e o que eu tenho para falar para vocês é que a ANC, né, apesar de sofrer diversas críticas em relação ao preço, ainda é uma moto que está sempre lá, né, na categoria dela da Fena Brava e uma que está sempre lá entre as seis, sete mais vendidas da tabela. Então, é uma moto que ainda vale a pena no meu ponto de vista, é uma baita de uma moto. Temos diversos vídeos no canal rodando não com essa unidade e com outras e eu falo para vocês o seguinte, está em dúvida? Tenta testar, não fica só nas opiniões de internet, testa a moto que vocês vão surpreender se pegar esse modelo novo. O modelo anterior eu não gostava tanto, gordinho também não gostava, o pai não chegou a andar, mas esses novos eles evoluíram bastante, rapaziada, e apesar do preço ainda é uma moto bastante interessante. Finalizei o vídeo, né, rapaziada? Finalizei o vídeo e olha só que interessante, esqueci do melhor ponto positivo da moto, do negócio mais interessante do NC750. Eu não sei por que eu não botei na minha lixinha na hora de fazer, mas é a única moto da categoria que tem isso, é o maior diferencial do NC e eu não mostrei no vídeo. Então, bora lá para o quinto e último ponto, que é a possibilidade de comprar a moto com câmbio automatizado de dupla embreagem, que é uma maravilha. A gente só teve a oportunidade de rodar na Africa Twin, que possui mesmo câmbio, vou deixar o card aqui em cima, e rapaziada, a moto toca com câmbio DCT. O câmbio DCT, ele é um câmbio de dupla embreagem, ele tem uma embreagem para marcha par e uma embreagem para marcha impar. A gente fala bastante no vídeo da Africa Twin e as trocas de marcha são automatizadas, é um câmbio robotizado e é muito rápido a troca de marcha. Então, a moto possui um freio de mão na roda traseira, que seria um freio de estacionamento e a moto não possui manete de embreagem. Então, é uma maravilha. Tu simplesmente bota no drive, tem o modo Sport também e a moto troca de marcha sozinho, como se fosse um carro. Teve bastante câmbio automatizado no Brasil que deu problema? Bastante. Só que teve bastante câmbio que virou referência mundial. Por exemplo, um câmbio que deu muito problema é o iMotion, da Volkswagen, aquele Dualogic da Fiat, só que tem grandes referências mundiais, como o PDK da Porsche, até o DSG, da Volkswagen, da Audi. Da Audi, eu não lembro como é que era o nome. Então, é um câmbio de dupla embreagem, não é um câmbio automático, é um câmbio automatizado. Mas, assim, quem tiver a oportunidade de andar numa moto dessa DCT, mesmo que não for NC, que for Africa Twin ou que for outra moto, anda. A gente vai em busca do MNC, eu acredito que esse ano eu não sei se a gente vai conseguir trazer uma DCT, mas ano que vem, se tudo der certo, vai vir com uma DCT para a gente poder fazer todos os vídeos, todas as avaliações, porque realmente é um diferencial. Cara, rodar numa moto automatizada, tu acha que tu não precisa de uma moto automatizada, até tu andar na moto automatizada. Tu acha que não precisa de um quickshifter até andar numa moto quickshifter. É mais ou menos, tu acha que não precisa de uma moto com aquecimento de punho, até andar numa moto com aquecimento de punho. E o automatizado é legal pra caramba, cara. Legal pra caramba. Então, eu acho que aí sim, fecha o nosso vídeo. Já estou até gravando fora da loja, mas fiz questão, né, rapaziada, de finalizar o vídeo em outro lugar, só para frisar o maior atrativo hoje, DNC 750, que é a possibilidade do câmbio automatizado do duplo embreagem. É isso aí, rapaziada. Agora sim, vamos fechando por aqui o nosso vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.